Galera, uma coisa é certa. Se você não começar a investir dinheiro todo mês, você nunca vai mudar de vida e nunca vai ficar rir. Isso é lei, é lei, tá? Investir tem que ser uma prioridade na sua vida se você quer mudar de vida. Mas aí, tem várias fórmulas, né? Tem vários métodos de divisão de salário. E hoje eu quero compartilhar alguns aqui com vocês, pra vocês verem o que se encaixa mais dentro da sua possibilidade, da sua realidade. E no final, eu vou dar a minha opinião, porque às vezes nenhum desses métodos cabe na realidade de ninguém. O primeiro método é o método chamado 70-30, que é simples. 70% do teu salário é pra você se virar, 30% do teu salário é pra você investir. Então, digamos aí que você tem um salário aí de 3 mil por mês. Você vai na calculadora e vai botar 3 mil reais vezes 70%, vai dar aí dois pau. 2 mil é o valor que você vai se virar, vai pagar tuas contas, vai fazer seus corre, vai no restaurante, vai fazer o que você quiser com 2 mil. Os 30% que restarem, né? Que é os mil, é pra você investir. O segundo método chama método 70-20-10, que ele é do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, é uma sugestão que ele dá lá. 70% dele é pra pagar as contas essenciais, aquilo que você precisa pagar pra sobreviver. 20% é pra você gastar com coisinhas que não são essenciais, mas que são do dia a dia. Então, ir num restaurante, ir na manicure, fazer Netflix, essas coisas. 20% é 20% e 10% é pra você investir. Então, faz de conta que teu salário é 2 mil reais. 70% dele, ou seja, 1.400 reais, é pra você pagar as suas contas principais obrigatórias. 20% do teu salário, que é 400 pau, é pra você gastar com coisinhas que vão te deixar feliz e tal. 10%, ou seja, 200 reais, é pra você investir. Terceiro método, que talvez seja o método mais conhecido de todos, o mais divulgado no mundo. É o método 50-30-20. É parecido com os anteriores, só muda os percentuais. Você vai pegar teu salário, 50% dele, ou seja, metade dele, é pra você gastar com coisas super essenciais. Coisa, ou eu preciso disso, senão morro. 30% é pra você gastar com coisas que não são super obrigatórias, mas que são legais. Que a gente tem no nosso dia a dia. Comprar uma camiseta, uma calça, ir num restaurante de vez em quando, enfim. E 20% é pra você investir. Galera, antes da gente continuar, só deixar bem claro esse negócio de gasto essencial e gasto que não é essencial. Gasto essencial é aquilo que é obrigatório. Você morre se você não tiver aquilo lá. Ou vai sofrer muito se você não tiver aquilo lá. E gasto não essencial ou gasto supérfluo é bobeirinha. Por exemplo, Netflix é essencial? Não. Plano de saúde é essencial? Pra mim, sim. Por quê? Porque eu já vi gente morrer na fila do SUS porque não tinha plano de saúde. Eu nunca vi alguém morrer porque não tinha Netflix. Por exemplo, se você é uma pessoa pobre que sustenta a tua família, um seguro de vida é essencial? Eu entendo que sim. Por quê? Porque se você acontecer uma desgraça, você morrer, você tá muito ferrado e a tua família tá ferrada também. Por isso que eu gosto de divulgar aqui o seguro da ASUS, que é o melhor seguro de vida do Brasil. É muitíssimo barato. Galera, tem seguro a partir de 5 reais. Não tem burocracia, não tem que fazer exame médico. Você faz uma simulação pelo link aqui na descrição em 5 minutos pra ver. Esse é um custo super baixo que eu botaria nos gastos essenciais. Porque pode garantir o teu sustento se acontecer alguma desgraça ou se acontecer algum acidente e você não puder mais trabalhar. E o da sua família também, se acontecer alguma coisa, eles vão ter uma grana pra sobreviver. E porque é muito barato, galera. É um custo super baixo que dá pra entrar como essencial porque é importante se você é uma pessoa que sustenta a tua família ou que precisa de alguma coisa pra sobreviver se algo der ruim. Então faz uma simulação pelo link da descrição, é bem interessante. Vamos pro próximo método, galera. Que é o método 50-10-10-10-10-10. Esse método, ele é dado no livro Segredos da Mente Milionária e funciona assim. 50% do teu salário seja pra pagar as suas contas. 10% do teu salário é pra você se divertir. 10% do teu salário é pra você fazer doações, exercer a sua generosidade. 10% do teu salário é pra você investir em estudo, curso, livro, alguma coisa pra te deixar mais inteligente. 10% do teu salário é pra você investir coisas normais, tipo coisinha básica assim, poupança, deixar uma grana pra coisas assim de não tão longo prazo. E 10% é pra você investir pensando lá no futuro, na tua aposentadoria, quando você for mais velho, ter uma grana boa quando você estiver lá parando de trabalhar. O último método que eu quero falar é o 60-20-10-10. 60% do teu salário é pra pagar as suas contas. 20% é pra você curtir, gastar como você quiser. 10% é pra você investir pensando lá no futuro, na sua velhice, na sua aposentadoria. E 10% é pra você investir como você quiser, criptomoeda, ação, fazer o que você quiser de investimentos variados. Aí você pensa, beleza, Duda, legal, muito bom, mas nenhum desses me serve, porque o meu método teria que ser o método 110%, porque eu preciso de mais do que todo o meu salário pra pagar só minhas contas. Então, se você tá lascadão mesmo, vamos ter que pensar em alguma outra forma, porque talvez nenhuma dessas aí caiba. Qual que é a minha sugestão? Você tem que investir o máximo que você puder, sem deixar de pagar as suas contas e sem deixar de se divertir um pouco por mês, tá? Presta atenção. Três informações eu passei aqui. O máximo que você puder é 10 reais. Se você pode ir 50, investe mais, pô. Ah, a regra é 10. Não, você investe o máximo que você puder. Sem deixar de pagar as suas contas. Então, quanto menos dívidas você tiver, melhor. Porque você vai ter menos contas e vai sobrar mais pra investir. E sem deixar de curtir, um pouco. Por que um pouco? Porque a pessoa chega e fala, ah, eu quero curtir. Aí o cara curte tanto que não sobra nada pra investir. Então, você tem que curtir? Sim. Só que curtir equilibradamente, não o cara que vai em balada toda hora. Por quê? Porque quanto mais você curte, menos sobra pra você investir. E quanto menos você investe, mais vai demorar pra você sair da pobreza. Se você quer mudar de vida, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Pra poder investir mais. Tem gente que, pô, eu tô há 800 anos tentando investir e não consigo. Você tá há 800 anos sem abrir mão de nada? Você tem tudo na vida? Não quer deixar de ter nada pra poder ter mais dinheiro pra investir? Então, pensa que quanto mais simples for a tua vida, mais você vai poder curtir e investir. Por exemplo, a pessoa chega e fala, ah, Luda, mas eu queria curtir. Cara, mas quem falou que você precisa gastar dinheiro pra curtir, bicho? Essa aqui é a treta, sabe? É uma coisa besta que tem na cabeça das pessoas de achar que pra curtir você tem que gastar muito. Não tem. E eu, vindo e mexe, eu vou com a minha esposa pro interior. Cara, o dia inteiro, com comida, com passeio, com tudo, a gente não gasta nem 100 reais. Tem gente que vai numa balada todo fim de semana e gasta 200, cada vez que vai na balada, caramba. Esses dias eu fui no Instituto Butantã aqui em São Paulo. É um parque, tem trilha, a gente come há 5 horas lá, nos divertindo pra caramba. Sabe quanto que é o valor da entrada? Nada. É de graça. Ah, não, mas tem que gastar dinheiro pra curtir. É que nem o cara chega e fala assim, Ah, mas eu gosto disso no cinema. Tá. Aí o cara quer ir no cinema, 4K, 5D, do shopping JK e Guatemi, no sábado à noite. Pô, bicho, você é burro, hein, cara? Vai num cinema mais básico durante a semana. 6 reais a entrada durante a semana, de segunda-feira. Aí o cara quer ir no sábado à noite, bicho. Óbvio que você vai gastar mil vezes mais. Então, entende que dá pra você curtir e fazer coisas legais sem gastar tanto? Aí o dinheiro que você deixou de gastar, você investe. Pra quê? Pra você ficar rico mais rápido. Quanto que eu devo investir? O máximo que você puder, mas sem deixar de se divertir um pouco, porque você tem que se divertir, senão tua vida vai ser chata demais, e sem deixar de pagar as suas contas. E quanto menos contas você tiver, mais vai ter pra você investir. Se você puder assistir essa aula aqui, que eu falo sobre os três tipos de pobre, é uma aula que pode mudar bastante tua mentalidade. Essa aqui que eu falo que nem sempre o barato sai caro. E essa aqui que eu libero uma planilha de controle financeiro e ensino como usar ela, pra você saber quais são os gastos essenciais e supérfluos da sua vida. Assim você vai se organizar e vai investir mais e começar a mudar de vida. Tamo junto, galera!